Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente no nosso queridíssimo CSGO.net pra gente tentar fazer aquele profitezinho naquele jeitão. Lembrando, meus lindos, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, não se esqueça de utilizar o meu cupom. O cupom é o cupom 1REI neste mês de setembro. Eu tô zerado de saldo, mas eu vou depositar aqui agora no meu cartão de crédito, 300 dólares. 300 dólares, usando o cupom 1REI, vai entrar 420 dólares de saldo. Ou seja, 120 dólares simplesmente por utilizar o cupom 1REI, que dá 40% de bônus. Você também participa do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de setembro, que é de simplesmente 37 mil reais em facas. São 14 facas Tiger Tooth, no valor de 37 mil reais, para 14 vencedores diferentes. Vamos lá, menino, com esses 420 dólares, a gente depositou 300, então a gente tem 120 dólares. Ó, dá pra gente abrir 10 vezes a caixa Bitcoin, dá 74 dólares. Eu vou fazer isso, mano. 10 caixinhas Bitcoin. Faca! Eu nem tinha visto essa faca, irmão. Deu bom demais. A gente gastou 76 dólares e no total ganhamos 110 dólares. Vamos vender essa, vender essa, vender essa, vender essa. Vamos manter a faca. Vende essa também. Mano, a gente gastou apenas o bônus. Nem terminamos de gastar o bônus, a gente ainda tem 70 dólares de bônus e já ganhamos a faquinha. Mano, abriu uma caixa de 7 dólares a Bitcoin e ela me presenteou com uma faca, velho. Chama! Eu não vou querer essa faquinha, eu vou querer essa M4A1S Print String, que eu gosto muito. Mano, sendo assim, eu vou gastar o resto do meu bônus nessa caixa Bitcoin mesmo. Mais 70 dólares. Agora deu merda. Chegou aqui pra gente a M4, veterana de guerra, que vale a bagatela de 450 reais. E a gente ainda nem gastou o saldo, hein? Eu vou tentar um contrato de troca com essas skins que a gente ganhou por último. 50 dólares pode vir uma skin de até 200. 36. Tá bom. Será que a gente consegue fazer 36 virar uma de 100? Deu bom! A gente nem gastou o dinheiro ainda, a gente ainda nem gastou o saldo. Só com o bônus eu já peguei uma M4 de 450 reais e acabei de ganhar essa luvinha de 91 dólares. Ai, será que eu confio na minha caixa, velho? A minha caixa, ela é cara, ela custa 29 dólares, porém ela pode vir meus skins, tipo, muito fodas. 10 caixas do Saulinho. Deu merda! Considerando o fato que a gente já pegou duas skins, o que dá pra gente fazer aqui, velho? Dá pra gente arriscar tudo em um contrato, tipo, o que vier a gente para e ver quanto é que deu, velho. Aqui pode vir uma skin entre 36 dólares e 600 dólares. É praticamente um all-in do que a gente tem. Ah, fé em Deus! Aí, ganhou merda. Aqui pra dar muito bom agora, a gente teria que fazer, tipo, um bagulho assim, ó. Fé em Deus! Mano, eu quero... Eu vou depositar mais 100 dólares usando o cupom INREI. Nossa, se der bom, a gente fica bem. Fé! Fé! Deu certo, velho! Graças a Deus! Vamos ver o Proverble Fair? Olha, ainda foi bem tranquilo. A gente depositou 400 dólares no total. A gente pegou uma faca de 300, uma luva de 90 e uma M4 de 80. Então a gente pegou 80 mais 90, 170. 170 mais 300, 470. E, mano, eu vou fazer o seguinte. Como a gente tá saindo com um pouco de lucro até, eu vou fazer a boa pra vocês. Eu vou fazer o sorteio dessa M4A1S aqui pra vocês. E eu vou sortear também essa faixas girafa. Vou sortear essas duas skins pra vocês aqui nesse vídeo. Combinado? E agora é só a gente esperar a faquinha chegar, porque até agora o vendedor não mandou. Mano, a faquinha acabou voltando aqui pro site, mas não tem importância. Daqui a pouco eu tento pegá-la de novo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal, utilize o cupom 1REI, caso você queira ganhar aí 40% de bônus do seu depósito. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mei! Tchau, tchau!